Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o estupro, a gente está quase finalizando o crime do artigo 213 e agora eu queria conversar com você sobre as causas de aumento de pena inseridas pela lei 12.015 de 2009. Observa comigo o artigo 226. A pena nos crimes de estupro será aumentada, inciso 1, da quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Ela será aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título que tenha autoridade sobre ela. O inciso 3º foi revogado. Então vamos começar estudando exatamente a primeira possibilidade de aumento de pena que nós temos aí no 226. Você aumenta aí uma quarta parte, um quarto, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Então você aplica exatamente sobre a pena base, lá no final, na fixação da pena, você aumenta exatamente a aplicação aí, e você tem a aplicação do artigo 226. Bom, o que que acontece? Sobre esse, analisando aí sobre esse inciso 1º, o que que a gente poderia falar mais sobre isso? Primeiro, situações então que você vai aplicar o inciso 1º é quando os agentes praticarem conjuntamente atos de execução tendentes à prática do delito sexual, esse no caso 213 do crime de estupro. Essa hipótese justifica pelo fato de que a presença de duas ou mais pessoas é motivo de maior facilidade no cometimento do delito do crime, né? Diminuindo aí, de uma certa forma, anulando praticamente a possibilidade de resistência da vítima. Por isso que você, de uma certa forma, o legislador, ele optou por dar ainda uma causa de aumento de pena para esse tipo de delito, né? Quando você tem, de uma certa forma, o maior número de pessoas envolvidas. O Guilherme Nutt, ele ressalva aí que, independente de maior facilidade no cometimento da infração penal, haverá aplicação da causa de aumento de pena, pela simples existência do concurso de pessoas. Por que que ele coloca isso pra você? Ele coloca que poderia ser alegado uma tese de defesa de que as pessoas, mais de uma pessoa, a praticar aquele delito, não teria nisso sido comprovado que teria resultado maior ou menor facilidade. A discussão, segundo o Guilherme Nutt, não passa por essa questão da maior ou menor facilidade no cometimento do crime. Simplesmente, o fato de haver mais de uma pessoa, duas ou mais pessoas, praticando conjuntamente aquele crime, nessa situação, por si só, nós já podemos aplicar a causa de aumento de pena. O Luiz Regis Prado também comenta isso. Ele fala que não é imprescindível a presença de todos os agentes nos atos de execução, bastando que os coautores ou partícipes hajam concorrido de qualquer forma para o crime, mesmo não estando presente naquele momento, ou então, ainda que seja um pouco mais afastado, o coautor, por exemplo, poderia ainda assim responder pela causa de aumento de pena. Bom, inciso primeiro, de uma certa forma bem tranquilo, vamos falar agora do inciso segundo, a segunda possibilidade de aumento de pena do seu artigo 226. Diz que aumenta metade, se estiverem envolvidos aí na prática do delito, um agente que seja ascendente, padrasto, todas as situações aqui que eu já li para você. Bom, falando aí sobre essa situação, a relação de parentesco ou de autoridade, ela tem um condão de fazer com que a pena seja especialmente aumentada, levando-se a efeito, assim, um maior juízo de reprovação exatamente sobre essas pessoas que estão elencadas no inciso segundo e que deveriam, de uma certa forma, dar mais proteção, até porque são pessoas provavelmente de confiança daquela vítima, né? Então, exatamente por isso, essa proteção maior. Outras causas de aumento de pena, a gente encontra no artigo 234-A do Código Penal. A pena é aumentada, nós temos o inciso terceiro, de metade, se do crime resultar gravidez, inciso quarto, de um sexto até a metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Então, além das causas de aumento do artigo 226, também é importante você lembrar que nós temos causas de aumento no artigo 234-A, exatamente para todos os crimes previstos nesse título, tá? Então, é importante você saber exatamente isso. Vamos analisar, então, a questão do aumento de pena. Você ainda aumenta metade se do crime resultar gravidez. Essa situação interessante que você tem aqui. A conduta do estuprador acaba não somente causando mal à mulher nessa situação, por isso, ao aumento da pena, porque a mulher vítima do comportamento sexual violento, no caso aí da gravidez, porque vai gerar exatamente uma nova vítima. Então, uma vítima do crime, né? Que é exatamente a questão do feto. Pois, então, a mulher poderá rejeitá-lo, fruto da concepção violenta, nos termos do artigo 128, inciso segundo. Então, nós temos a possibilidade aqui de um aborto, que é permitido pelo nosso código penal, exatamente o aborto, no caso de gravidez, resultante de estupro. Tá aqui o artigo 128. Se você desconhecia isso, nós temos a causa de aumento de pena para o estuprador, mas nós temos a possibilidade da permissão para o aborto nessas situações. Exatamente no artigo 128, inciso segundo, primeira parte. Bom, comentando sobre a questão da transmissão de doença sexualmente transmissível pelo agente, a vítima, que também é uma outra situação de aumento de pena, o que a gente tem é o seguinte, olha o que fala aqui o Rogério Greco para você. Para que ocorra essa majorante, ou seja, esse aumento aí da pena, há necessidade de que a doença tenha sido efetivamente transmitida à vítima, que para efeito de comprovação, deverá ser submetida a exame pericial. Então, muito importante isso. O doutrinador entende que o agente, importante isso, no momento do contato sexual, saiba, ou pelo menos deva saber, que é portador dessa doença sexualmente transmissível. Mas não se analisa se ele queria ou não transmitir a doença. Mas sim, que ele saiba que é portador ou deveria saber ser portador dessa doença. Olha o que eu separei aqui para você. O item 44 da exposição de motivos do Código Penal. O crime é punido não só a título de dolo de perigo, como a título de culpa. Isto é, não só quando a gente sabia achar-se infeccionado, como também devia sabê-lo pelas circunstâncias. Ok? Para o Rogério Greco, essas expressões de que saiba ou deva saber ser portador, dizem respeito ao fato de como a gente tem atuado, no caso concreto, com dolo direto ou mesmo dolo eventual, mas não com culpa. Ok? Então, uma outra novidade que eu trago aqui para você, que está assistindo esse vídeo, já a partir do ano de 2016, é que em junho de 2016, um projeto de lei do Senado, 618 de 2015, ele havia sido apresentado, né, então no ano de 2015, o ano anterior, exatamente à discussão desse projeto de lei, esse projeto de lei ganhou destaque, exatamente após a repercussão de um estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro. Então, um projeto apresentado em 2015, ganha destaque em junho de 2016, exatamente sobre essa questão do aumento da pena nos casos, em alguns casos, do crime de estupro. Vamos ver o que é isso? Pelo projeto aprovado, foi aprovado por unanimidade no Senado, mas ele ainda precisa, à época dessa gravação que você está assistindo, ele ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, ok? O que foi analisado, o que foi solicitado, o que foi pedido, né, neste projeto aprovado? Há modificação no percentual de aumento de pena em caso de estupro cometido por duas ou mais pessoas. A pena para o estupro coletivo pode chegar até a 16 anos e oito meses de prisão. Quatro anos a mais que a pena máxima prevista atualmente, que vai, que poderia chegar até a 12 anos e meio. Então, há esse projeto que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. No tempo da gravação desse vídeo, a gente ainda precisa esperar um pouquinho para saber se haverá o aumento dessa pena no caso do estupro cometido por mais de duas pessoas, por isso está se chamando de estupro coletivo. Um outro ponto interessante desse mesmo projeto é a proposta de que se transmitirem imagens de estupro pela internet também poderá ser tipificado com pena de dois a cinco anos de prisão para a pessoa que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de estupro. Então, esse projeto de lei aprovado no Senado, que agora vai ser emitido à Câmara, após essa aprovação no Senado, que é o tempo da gravação desse vídeo, exatamente duas propostas, aumento de pena no caso de crime de estupro coletivo e também a possibilidade da tipificação em caso de transmissão de crime de estupro pela internet. Bom, espero que você tenha gostado, te encontro, te espero aí no próximo bloco. Um abraço. Até mais. Obrigado. Obrigado.